E aí galera, Rafael Oficial, BR364, desmontando a frente do Mercedão aí, chavinha com o pai, destravar ele, da ser a lista bandeira, as peças aqui desmontando, quebrou o suporte da frente aqui, aí ó, suporte quebrado, o outro quebrado, só dar o alumínio ali, só dar o alumínio aqui, aqui tem mais um trinco aqui, já está aqui,